Vídeo de hoje a gente vai falar sobre a treta do Metallica com Jason Neustad, baixista que substituiu o lendário Cliff Burton. O Jason ficou 14 anos na banda e sofreu muito bullying durante esse tempo todo aí. Vamos conferir hoje no Rods Online. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por causa da treta do Metallica com Jason Neustad. Vai lá cara, já se inscreve. Pra você que tá retornando a casa, ó cara, tamo junto, hein? Muito obrigado. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. Vídeo de hoje a gente vai falar sobre a treta que envolveu esses 14 anos do Jason Neustad dentro do Metallica. O Jason que entrou lá em 86, logo após o funeral do lendário Cliff Burton. E ficou até 2001, cara. Ficou 14 anos na banda. Ele entrou no finalzinho de 86, saiu em janeiro de 2001. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu com ele dentro do Metallica. E aí, mais uma vez, aquele aviso de praxe aos haters de plantão, que todas as informações, todas as informações, são tiradas desse livrinho aqui. Metallica Biografia, livro do Mick Wall. E aí vale ressaltar também que o Mick Wall, ele colhe depoimentos de várias pessoas que foram ligadas à banda. E o próprio Mick Wall, ele acompanhava a banda lá no início. O cara, as turnês, o cara tava junto, ele ia pros bares com os caras pra beber. Então, o Mick Wall, ele tem muita informação que ele próprio extraiu da banda. E muita coisa que ele pegou de empresários, do Ross Halfin, que é aquele fotógrafo famosíssimo aí que tira várias fotos do Metallica. Até hoje, né? O cara tira fotos do Metallica. Então, várias informações aí foram tiradas de pessoas ligadas à banda. E tem muitos detalhes curiosos. Então, tudo tirado dessa biografia aqui, tá? Metallica Biografia, pelo Mick Wall. E aí vai ter gente que vai falar. Ah, mas isso já foi falado num vídeo lá em outro canal. Sim, meu filho, foi falado porque está aqui. É verdade. Bom, galera, então vamos deixar de conversa fiada, vamos ao que interessa. Em 1986, o Metallica teve a perda aí do Cliff Burton, que era não só um baixista, mas era um mentor pro James e pro Lars. E aí o que que acontece? Os caras perderam o Cliff Burton, os caras ficaram desnorteados. E aí os próprios empresários do Metallica, que faziam parte daquela... da K-Prime, né? Que é uma empresa aí de empresariamento. Os caras aconselharam a eles, olha, a banda é relativamente nova, a banda tem pouco tempo, está fazendo muito sucesso. Então, o aconselhável seria que vocês exorcizassem isso aí, essa perda, né? Se tivessem esse luto aí com música. Então, arrumem um substituto, voltem pra estrada. Até porque a turnê europeia que estava agendada pra eles, ela podia ser postergada pra 87. Mas eles tinham uma turnê japonesa com cinco shows marcados, cinco shows marcados, em novembro. E aquela ali não podia ser cancelada, a multa era altíssima. E aí o James e o Lars, eles concordaram. Por isso que eu falei no outro vídeo que a busca por um substituto pro Cliff Burton, ela começou no dia seguinte ao funeral do Cliff Burton. Eles já estavam decididos logo depois que eles iriam continuar com a banda. Mas antes de eu falar sobre a busca de um substituto pro Cliff Burton, deixa eu comentar aí sobre aqueles boatos aí que rolam normalmente sobre a demissão do Lars Uris, que iria acontecer aí depois da tour do Master of Puppets, que o James e o Cliff Burton estavam pensando em demitir o Lars. Isso é verdade? Sim, cara. Isso é verdade, isso é relatado no livro aí. Algumas fontes confirmam essa informação. Muita gente falou que isso aí era mentira por conta daquele depoimento que o Dave Mustaine deu lá em 2008, entrevista pro programa do Dave Navarro, onde o Dave Mustaine fala que o James e o Cliff, depois da tour do Master of Puppets, que eles estavam pensando em demitir o Lars, porque eles achavam que o Lars era muito limitado, que eles queriam um baterista que tivesse mais experiência, que tivesse uma técnica mais apurada. E aí o Dave Mustaine fala que escutou isso aí do Scott Ion. Por que ele escutou isso do Scott Ion? Porque o Antrax, como eu mencionei lá no outro vídeo, o Antrax era a banda de abertura do Metallica. E aí o Scott Ion rapidamente negou. Não, não teve nada disso. Inclusive o Lars é o dono da marca Metallica. Mas teve sim. Não só por conta dessa declaração do Dave Mustaine. O que acontece foi o seguinte. O Mickey Wall foi atrás de outras pessoas que eram ligadas à banda. Inclusive da Marsha Z, que, pra quem não sabe, é a esposa do Johnny Z, que foram os primeiros lá que deram aquela força pro Metallica lá na época do Kill and All. E ela, apesar dela não ter entrado em muitos detalhes, ela também não negou essa informação. Ou seja, tinha coisa aí. Além disso, o Malcolm Dome, que é um escritor inglês, ligado aí a várias publicações da época, Kerang, Metal Hammer, Classic Rock e outras revistas, ele também confirma que, durante a tour do Master of Puppets, o Scott Ion e o Charlie Benanti, que eles estavam no bar, os caras já estavam meio charopados, e os caras confirmaram que o James e o Clifford já tinham conversado sobre isso aí, que eles estavam meio que de saco cheio do Lars, não só pela forma dele tocar, né, além da parte técnica, que eles já estavam meio de saco cheio do jeito do Lars, aquele jeito meio expansivo do Lars. Que eles queriam sim demitir o Lars e trazer um baterista, um baterista mais técnico. E aí, muita gente fala, ah, e o Dave Lombardo? Sim, cara, o Dave Lombardo foi cogitado pra ser contratado pelo Metallica, e aí muita gente fala, pô, mas o cara tava no Slayer, o cara tinha acabado de lançar o Raining Blood? Sim, cara, mas ali o que é que acontece? O Dave Lombardo, naquela época, ele queria sair do Slayer, porque ele achava que o Slayer não tava pagando o suficiente, eu não sei como é que era no Slayer, como é que funcionava o contrato dele, se era como um músico contratado, diferente de outras bandas, se eles recebiam um percentual igual, eu sei que naquela época, o Dave Lombardo, ele já estava insatisfeito, ele queria sair do Slayer, tanto que ele veio a sair depois do Season Debs, né, e aí ali a esposa do Dave Lombardo falou, cara, fica na banda, a banda tá fazendo muito sucesso, e tal, ela convenceu o Dave Lombardo a renovar o contrato dele, aí, a gente fica sem saber, né, se o Dave Lombardo queria sair do Slayer, porque já tinha esse rumor aí do Metallica, de repente já tinha algum papo, ou se realmente foi só uma coincidência, e de repente o Metallica já tava pensando no Dave Lombardo, porque já sabia que ele queria sair do Slayer, aí isso aí não ficou claro, mas é verdade essa história, o Metallica, o James e o Cliff, queriam realmente tirar o Lars da banda, e queriam trazer o Dave Lombardo, e aí, com a morte do Cliff Burton, o negócio acabou esfriando, porque o James e o Lars, depois da morte do Cliff Burton, os caras acabaram se aproximando mais, e o Mick Wall, ele fala, que o Lars, por diversas vezes, cara, o cara saía, começava a beber, e aí o cara começava a exaltar o James, e aí ele acredita que, por conta disso aí, e os caras acabaram se aproximando, e o James acabou dissipando essa ideia aí, de demitir o Lars. Bom, então vamos voltar aí pra, pra como é que foi a busca por um substituto pelo Cliff Burton. Em primeiro lugar, o Lars, ele convidou o Joey Vera, que era baixista do Armored Scent, que era um amigo dele, porque ele queria alguém conhecido pra tocar com ele, e aí o Joey Vera falou, cara, ó, agradeço muito o convite, mas, cara, nesse momento, não acho legal abandonar minha banda, a gente tá aí lançando, vai lançar o terceiro álbum, tá gravando o terceiro álbum, e te agradeço o convite, mas eu, eu não quero. E aí o Joey Vera fala, inclusive, que o Lars, deu uma suspirada no telefone, falou, não, tudo bem, cara, eu te entendo. Muita gente pergunta pro Joey Vera, se ele se arrependeu hoje, ele diz que não. Bom, a banda acabou testando quase 60 baixistas, e o Jason, ele veio por indicação do Brian Sledgell, que é o CEO da Metal Blade Records, né, que é aquela gravadora famosa aí, e aí no dia 28 de outubro de 1986, exatamente três semanas após o funeral do Cliff Burton, o Jason Neustad, que vinha de uma fazenda de Michigan, com 23 anos, o cara foi fazer o teste com Metallica, e ele foi um dos quatro finalistas. Outros finalistas foram o baixista do Corrosional Conformity, e o baixista do Primus. Eu não lembro o nome agora, mas eu vou deixar na legenda aí pra vocês, o nome desses baixistas. Bom, o teste consistia no seguinte, os caras tocavam algumas músicas do Metallica, depois eles iriam sair, pra socializar com os caras do Metallica, porque os caras do Metallica, eles queriam que fosse alguém, não só bom tecnicamente, mas alguém que se desse bem com eles. Então, eles passavam o dia inteiro com a pessoa. E aí o Jason, o Jason era muito fã do Metallica, e o Jason conta, que ele nunca foi apresentado ao Cliff Burton, e que ele só assistiu o Cliff Burton ao vivo, uma única vez, quando tocou lá na cidade dele, lá no Arizona, que o Metallica fez um show lá na torneira Ride the Lightning, e aí ele assistiu o Cliff Burton pela primeira vez, mas ele nunca foi apresentado ao Cliff Burton. Mas o cara era um fanático por Metallica. E o Jason decorou todas as músicas do Metallica, do Kill'n All, ao Master of Puppets, do início ao fim, o cara sabia todas as músicas. Quando ele chegou lá pra fazer o teste com Metallica, obviamente, ele era uma indicação do Bryce Legend, o Lars já sabia disso já, então, o Jason já chegou com um certo conceito, porque o cara falou, o cara é bom, o cara tem uma banda, que era Flotson Jetson, e então ele já chegou com uma certa moral. E aí os caras foram, perguntaram pro Jason, o Jason aí, cara? O James perguntou pro Jason, vai tocar qual música? Qual música você quer tocar? O Jason falou, vocês escolhem, cara, eu sei todas. Isso aí já deu uma certa moral pro cara. Bom, aí eles tocaram lá, depois eles saíram pra comer alguma coisa, e aí o último teste era o teste da bebedeira. O cara tinha que encher a cara e aguentar ficar bem. Bom, e aí o Lars conta que, coincidência ou não, levantou ele, o James e o Kirk, os caras foram ao banheiro, e o Jason ficou lá sozinho, e aí o Lars fala que, dentro do banheiro, os caras lá no banheiro dando um mijão, que o Lars, sem olhar pros outros, falou assim, e aí, é ele o cara? E aí os outros responderam, é, é ele. E aí eles deram a notícia pro Jason, que ele era o escolhido, que ele seria o baixista do Metallica, e o Jason fala que, naquela época, ele recebia 500 dólares por semana. E o outro, hein, cara, já entrou como músico contratado. Muita gente fala, é, que o Jason, não sei o que, parte da banda, já entrou como músico contratado, ganhando 500 dólares por semana, lá em 1986. O Jason fala, que assim que ele foi anunciado, como o baixista do Metallica, os pais do Cliff Burton, se encontraram com ele, que a mãe do Cliff Burton, abraçou o Jason, que eles desejaram, as boas-vindas ao Jason, por ele estar na banda, e que eles tinham certeza, que o Jason era a escolha certa, pra, se os caras tinham escolhido ele, que ele era o cara certo, pra estar ocupando ali, a vaga que era, do Cliff Burton. E aí, pra vocês terem uma ideia, da velocidade, como tudo aconteceu, primeiro show do Jason, ele aconteceu no dia 8 de novembro, ou seja, pouco tempo, o Cliff Burton faleceu, em setembro, no dia 8 de novembro, o Jason já estava fazendo, o primeiro show com o Metallica, foi um show surpresa, eles estavam abrindo, pro Metal Church, eles tocaram pra 200 fãs, e esse show aconteceu, no Country Club, de Resida, na Califórnia, e eles tocaram 13 músicas, então ali foi um show, de aquecimento, já pra apresentar, o novo baixista. No dia seguinte, eles fizeram um show, em Anaheim, também na Califórnia, um show pequeno, e aí, de 15 de novembro, a 20 de novembro, eles fariam, cinco shows, na turnê japonesa, seriam três shows, em Tóquio, um show em Nagoya, e um show em Osaka, e ali, iriam começar, os problemas, do Jason Newstead, o Jason fala, que pra ele, aquilo ali, era como se fosse, trotes, e testes emocionais, mas era muito mais, que isso cara, ó, pra vocês terem uma ideia, os caras obrigavam o Jason, a pegar táxi sozinho, os caras quando apresentavam, o Jason pra alguém, falavam que ele era gay, os caras invadiam o quarto dele, tiravam o colchão dele cara, com ele deitado, os caras tiravam o colchão da cama, com ele deitado, as vezes os caras invadiam o quarto dele, ele continuava lá deitado, aí os caras começavam a empilhar, um monte de coisa em cima dele, os caras pegavam a bagagem do Jason, jogavam pela janela, pegavam creme de barbear, espalhavam em cima dele, espalhavam no espelho, além disso, os caras chamavam ele, pelo apelido de Jason Newkid, né, que era o cara novo, Jason Newkid, e aí numa entrevista, em 2015, pra revista Playboy, o Jason, ele assume, que ele tava frustrado, que ele já tava de saco cheio daquilo, que ele ficou 3 meses sem conseguir dormir direito, e que ele tinha a nítida sensação, que os caras não gostavam dele, e ele só aturou aquilo ali, porque pra ele, o Metallica era o sonho da vida, o cara era um fã do Metallica, né cara, então pra ele era um sonho da vida, só por isso ele aturou, mas que na real, ele já tava de saco cheio, agora eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, eu particularmente, não sei, se eu iria aturar nessa passividade não, eu poderia até continuar na banda, cara, mas que eu ia confrontar os caras, com certeza eu ia, depois dessa turnê japonesa, o Lars, ele foi até o empresário, e ele pediu pra demitir o Jason, cara, e aí, o Mickey Wall, ele fala que isso aí, ele confirmou com, com o empresário do Metallica, que realmente teve esse papo, e o Lars fala, cara, a gente não gosta dele não, por quê? Porque o Jason, ele tinha aquele jeitão dele ali, o cara era todo certinho, o cara era todo metódico, diferente, da maneira de agir dos outros caras, muita gente fala aí, que o James e o Lars, tem aquele estereótipo, do americano babaca, né, e o Jason ia de encontro a isso aí, cara, então, realmente, parece que os caras não se deram bem, e aí, pra você ver, como é que são as coisas de bastidores, né, às vezes a gente tem uma visão, errada das, das bandas em geral, né, os caras realmente, não estavam se dando bem, e os caras queriam demitir o Jason, e aí, foi aí que o empresário do Metallica, depois de muita conversa, falou, cara, vocês tem que parar com isso, cara, vocês tem que deixar de infantilidade, vocês escolheram o cara, o cara é bom, o cara, tecnicamente, o cara é bom, o cara é responsável, então, vocês tem que aturar, cara, vocês fizeram um contrato com o cara, vocês tem que aturar, vocês não podem fazer isso agora, vocês já deram coletiva de imprensa, vocês já fizeram tudo, agora vocês querem demitir o cara, vocês tem que levar isso aí adiante, e aí, o cara acabou, convencendo o Lars, a manter o Jason na banda, porque a gente sabe que, muita água ia rolar ainda, né, em 1987, veio a turnê europeia, que tinha sido cancelada, lá na época da morte do Clayton, e aí, cara, os trotes continuaram, né, cara, os caras continuaram sacaneando o Jason, e não era só a banda que sacaneava o Jason, cara, os membros da equipe técnica, vez ou outra, aprontavam uma com o Jason também, o que aconteceu? O Jason, cara, que já tinha aquele jeitão dele ali, meio sério, o cara começou a se isolar, e isso aí, o James, ele, ele conta numa entrevista que ele deu em 2009, que o Jason, os 14 anos que ele passou na banda, que ele, praticamente, o cara se isolava, o cara ficava ali com o fone de ouvido dele, que o cara não saia junto com os caras, o cara realmente se isolava, porque, na real, o cara já devia estar de saco cheio, ele deveria, não sei se arrependido, cara, mas ele deveria estar muito pistola com aquela situação toda. Aí, chegou a época de compor, o que seria, o sucessor, do Master of Puppets, e os empresários, inclusive, chegaram a sugerir ao Metallica, que eles fizessem uma continuação, um álbum tipo, o Master of Puppets 2, naquela época, o Lars, ele estava muito fanático, pelo Guns N' Roses, o cara estava escutando, o Uptide for Destruction, direto, e ele estava tentando convencer o James, que ele queria fazer alguma coisa, parecida com aquilo ali, e o James falou que, não dava muita atenção ao Lars, não, que quando o Lars começava com aquele falatório, ele ficava olhando para o Lars, e ele só balançava a cabeça, como se ele estivesse concordando, mas que ele não dava muita atenção, até porque o James, ele não, não curtia muito o Guns N' Roses, mas isso aí eu vou falar no próximo vídeo, vou fazer um vídeo exclusivo, daquela turnê em conjunta, que os caras fizeram em 92, bom, aí, vamos lá, vamos compor o próximo álbum, que seria o Injustice For All, o que os caras fizeram, cara, os caras automaticamente, excluíram o Jason, do processo de composição, eles partiram desse princípio, bom, a segunda coisa que rolou aí, foi na hora da gravação, todo mundo sabe que tem aquela polêmica, ah, não sei o que, o baixo do Jason foi apagado, que abaixaram o volume, que isso, que aquilo, sim, cara, isso aconteceu, isso foi proposital, um dos engenheiros de som lá, que participou das gravações, né, ele fala que o Jason, gravou as partes dele de baixo, que estavam incríveis, que estavam geniais, e que os caras, fizeram isso de forma proposital, os caras foram lá, e diminuíram o volume do baixo do Jason, e inclusive, o Jason fala, que ele passou cinco dias, gravando as partes de baixo dele, para o Injustice For All, parece que tem uma música só, que leva o crédito lá, que tem o nome dele também, que ele ajudou lá com as linhas melódicas, o cara passou cinco dias no estúdio, e desses cinco dias, cara, ele ficou sozinho, nenhum dos outros membros do Metallica, apareceu no estúdio, durante as gravações do Jason, essa questão aí do baixo, do Injustice For All, ela, sempre foi motivo de polêmica, até hoje, acredito que ainda seja motivo de polêmica, e, o Jason na época, ele falou que, os caras acharam melhor mixar dessa forma, que, ele gravou baixo, que não tinha problema, que isso, que aquilo, mas, dez anos depois, dele ter saído do Metallica, ele deu uma entrevista, dizendo que ele estava muito desapontado, e que ele tinha ficado muito decepcionado, quando ele ouviu a mixagem final, e que ele bloqueou o assunto na cabeça dele, mas que ele se sentiu na sarjeta, e aí, cara, o que aconteceu nos anos seguintes, em todas as turnês seguintes, o Jason, como eu já falei antes, o Jason se distanciou dos caras, ele apenas seguia o fluxo, ele era um músico contratado, embora, lá em, desde lá da turnê de, de 91, do Black Album, os caras tenham dado um pouco mais de espaço pra ele, os caras deixavam ele, o Jason cantava o Weplash, cantava Seek and Destroy, né, nas turnês, enquanto o James ficava mais solto ali, ele ia, ali no Snake Pit, né, que eles tinham, aquela, onde ficava a galera ali, mais próxima, tinha aquelas rampas descendo, o James circulava por ali, enquanto o Jason cantava, mas a verdade é que o Jason sempre foi um músico contratado, e o Jason, nos bastidores, o Jason não se misturava com os caras do Metallica, o cara ficava isolado, e ele criou aquilo ali, criou aquela barreira, o cara sempre com o fone dele, não participava das interações, tudo que ele fazia junto com a banda, era de forma profissional, tinha que cumprir algum compromisso, alguma entrevista, alguma coisa assim, o cara ia lá, mostrava que estava todo mundo bem, até por orientação dos empresários, mas na verdade os caras não se davam bem, ele estava ali só como um músico contratado, e assim se passou aí, durante todas as outras turnês, e aí, o negócio acabou explodindo, lá em janeiro de 2001, o Jason que queria fazer, queria se dedicar a um projeto paralelo dele na época, que era o Echo Brain, e aí, uma semana antes do Jason sair da banda, oficialmente, o Big Wall relata, que os caras tiveram uma reunião, de mais de nove horas, aonde o James deu um multimátor, para o Jason, e falou, olha cara, você tem que se dedicar, 100% ao Metallica, se você quiser fazer um projeto paralelo, você sai fora da banda, não tem como você fazer as duas coisas, a sua energia tem que estar 100% no Metallica, e aí, uma semana depois, foi quando explodiu a bomba, e aí o Jason deu aquela desculpa, de que ele estava desgastado fisicamente, que ele tinha problemas particulares, mas a real, é que ele já não aguentava mais, aturar os caras do Metallica, o cara não se dava bem, e aí, quando bateu de frente com o James, que teve esse confronto aí, que o cara deu esse ultimato, o cara falou, olha cara, para mim, basta, não aguento mais com isso, isso aí ele só foi, admitir anos depois, na época ele deu aquela desculpa lá, mas na real, o cara já não aguentava mais, confesso que eu não sei, se eu aguentaria tanto tempo assim não, cara, viver nesse ambiente tóxico, bom, o Jason saiu, depois disso, os caras do Metallica, depois de alguns anos, o Metallica demorou, para encontrar o substituto, para o Jason, e aí, em entrevistas, anos depois, os caras, realmente, admitem a culpa, eles falam que eles pegaram pesado com o Jason, que eles não deveriam ter feito aquilo, que eles deveriam ter dado mais um tempo aí, depois da morte do Cliff Burton, que eles deveriam ter feito aquela turnê, lá do Japão, com um músico contratado, só para aquela turnê, e depois escolher com calma, tirar o tempo deles ali, de luto, mas que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, e infelizmente, que eles assumem a culpa deles aí, nessa situação toda, que aconteceu com o Jason, até porque o Jason já tinha aquele jeitão dele lá, o cara era fã da banda, mas ele tinha aquele jeito lá, metódico, o cara todo certinho, com o negócio de horário, e os caras do Metallica, naquela época, tudo porra louca, o Jason não era muito mais novo que os caras, mas tem um jeito, tinha um jeito diferente, acho que tem até hoje, e aí muita gente fala também, o Jason foi uma aburrice, o cara saiu, meu amigo, com o dinheiro que o Jason ganhou, nesses 14 anos de Metallica, se ele quiser, ele não trabalha nunca mais, a vida inteira dele, ele faz só investimento, fica lá sem trabalhar, ele fez alguns projetos, não fizeram sucesso, mas de repente, aquilo ali realizou o cara, agora de dinheiro, você pode ter certeza, que ele não precisa de dinheiro, bom galera, esse aí foi o vídeo da treta, do Jason Neustadt, com os caras do Metallica, se você curtiu, deixa aquele like maroto, vou pedir para você, me ajudar a divulgar o canal, compartilha aí, o vídeo do Rods Online, nas suas redes sociais, beleza? galera, um abraço a todos, vou ficando por aqui, até o próximo, valeu, fui! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,